A primeira notícia que a gente traz pra vocês é da Pamela Anderson, isso mesmo. Agora em novembro, a musa loira, enfim, famosa por ter os seios fartos, né, ela vai vir para o Brasil em novembro. Na verdade, quem tá trazendo ela é a organização do Miss Bumbum, isso mesmo, aquele concurso que mexe com 27 candidatas, tem uma menina de cada estado e elege o bumbum mais bonito do Brasil. A Pamela foi convidada pela organização já no ano passado, mas ela disse não. Nesse ano, porém, eles ofereceram 100 mil pra loira e ela fez mais algumas exigências e eles estão quase fechando essa participação. Vão ter outros jurados brasileiros também, mas é lógico que a Pamela que vai sacudir aí esse concurso, né, e ela também vai fazer uma voltinha aqui pro São Paulo. Ela já exigiu alguns pontos turísticos que ela quer visitar e provavelmente vai ficar no Hotel Fasana, que ela quer a suíte mais luxuosa possível. Tchau, tchau.